Fala editores! Se você não me conhece, meu nome é Rui. Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeito. Super Efeito de Sinai Se você já gostou do assunto, eu vou pedir que se inscreva e deixe aquele like. Vamos ajudar esse canalzinho, pequenininho, canalzinho a crescer, minúsculo canalzinho. Agradecer a ajudar mais pessoas. Como esse vídeo chegou até você, é porque as pessoas deram like. Então vamos lá, né? Vamos lá fazer esse negócio aí pra ajudar mais pessoas. Então, beleza? Vamos nessa. Vocês que me seguem lá no Xagrã sabem que eu adoro destruição, né? Onde o seu nome é pular, o meteoro é pular, o terremoto. Bem dizer que um terremoto eu não fiz ainda, eu acho. Ah, fiz sério. E... Não, mas gente, mas eu sou um C da Luz, tem calma. Pode usar no meu perfil, tá? Eu sou um C da Luz. Embora o meu professor cheio de destruição. Fala nisso, me segue lá, tá? É o primeiro link aqui da descrição. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque eu vou disponibilizar pra vocês o PSD da minha edição. Sim, o PSD. Mas o que diabo é PSD, né? O PSD é um arquivo onde já tem tudo pronto. Tipo, luz, sombras e alguns efeitos que eu coloco. Alguns efeitos de luz e tal. E o fundo, né? Principalmente. Fica aí até o final do vídeo porque eu vou explicar pra vocês como é que configura e exporta pro PS Touch, tá? E se você tiver dúvida, fala aqui nos comentários. É... Vamos bater uma meta, né, gente? Uma meta de 200 likes. Que aí eu trago mais vídeos pra vocês. Que aí facilita, né? Mais vídeos com o PSD. Facilita mais na hora de vocês editar. Vocês vão precisar de mudar a modelo. Mudar a modelo e colocar você. Ou então outra foto que você queira pra não ficar igual a minha, tá certo? Então vamos lá bater essa meta. Não esquece, tá? E se você ainda não viu... Super efeito tornado. Corre lá, tá? Depois termina aqui o vídeo, tá? O link vai aparecer aqui nesse card. Pra vocês vão terminar o vídeo, vocês vão lá dar uma conferida. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.